Olá amigos do Quebra de Rotina, está começando mais um vídeo onde eu vou trazer para vocês previsões reveladoras e impactantes de um dos maiores videntes e sensitivos do Brasil, que é o nosso querido vidente Rodrigo Tudor. Peço que assistam até o final, porque senão vocês não vão entender e as previsões vão dar o que falar. É muito preocupante e a gente sabe que tanto um lado como o outro vai ter os embates, então ele se tornando inelegível, a gente vai passar por momentos difíceis. Embora eu sempre pontuo que é necessário a fé, a oração, a gente entender que a gente está torcendo e lutando para o Brasil, não é um time de futebol, as pessoas têm muito isso, mas não é. A gente está lutando para o Brasil, mas a tendência, principalmente agosto e setembro, são momentos muito difíceis para o país. E essa semana também tivemos a confirmação do Cristiano Zanin como novo ministro do STF. Como você avalia esse futuro político com esse novo quadro no STF? Já era previsto, eu já havia falado anteriormente e como eu realmente o vejo como um advogado brilhante, vai fazer um belo trabalho. Não vejo ele, diria que colocado em polêmicas, nada disso. Ele estando no STF, ele vai fazer um brilhante trabalho. Rodrigo, outro político com quem você tem bastante ligação, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Como você vê o futuro político do Pacheco? Olha, nas últimas visitas da Brasília eu sempre pontuei que as pessoas precisam ler mais, né? É um grande amigo e sempre disse que ele fez muito por Minas, né? É uma pessoa que é... ele tem muita luz. A grande questão, falando aqui o guru, é que ele está num cenário que ele não pode fazer muita coisa no cenário político. Se ele faz por um lado ou se ele faz por outro, ele pode até abalar a democracia com as atitudes dele. Então, infelizmente, ele está num momento que ele tem que esperar as coisas se descortinarem, as coisas se movimentarem. Mas já é uma previsão minha, já de bastante tempo, que no futuro a tendência dele é o STF também. E é muito comum a gente ver você circulando pelos poderes aqui em Brasília com bastante influência entre os políticos. E você poderia contar pra gente o motivo dessa nova visita, capital? Olha, na verdade, Carla, eu sempre faço esse tipo de visita, mas ultimamente eu trago ela para o YouTube, eu trago ela para a publicidade, até porque as pessoas gostam de ver, as pessoas gostam de entender um pouquinho do que está acontecendo. Então, num cenário que a gente vê que todo mundo vem para o YouTube, para as redes sociais e só falam mentiras, tragédias, coisas que não acontecem em nada, falam que atendem, que fazem, que acontecem para enganar as pessoas, eu resolvi esse ano desmistificar isso, mostrando que é tudo muito diferente, que a gente atende sim, mas com toda uma credibilidade, não é citando o nome dos meus assessorados, jamais eu faria isso, né? Mas o que eu posso te dizer é que o momento, ele é muito pesado para todos os poderes que eu passei esses dias, é um momento muito, muito difícil, todos eles estão muito tensos, o momento é difícil, não tem ninguém feliz, eu vou te falar dessa maneira, está todo mundo muito tenso. Rodrigo, muito obrigada pela sua visita, pela sua entrevista e principalmente por trazer tanta luz e esperança para a nossa capital e também para o nosso país, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o carinho e falando para os nossos seguidores, falando para quem gosta do meu trabalho, gente, vamos nos unir em oração, que é o que eu sempre peço, é um momento de paz, por mais que seja um momento difícil, a gente precisa de orar e torcer para um futuro melhor, porque se a gente entrar em briga, em guerra, em confusão, as coisas vão só piorar e a gente não está precisando disso, a gente precisa de uma união para as pessoas conseguirem emprego, para as pessoas conseguirem andar para a frente, então o que eu sempre falo, mande currículo, procure emprego, acreditem num futuro melhor, porque vai acontecer, e eu sempre falo que o Brasil é o celeiro do terceiro milênio, é o país mais lindo, mais energético, mais espiritualizado, então não tem nada disso, é bom a gente deixar claro, nós não vamos quebrar, isso não existe, isso não está no mapa do Brasil, nós não vamos passar dificuldades, eu não vejo isso, eu não prevejo isso, não vai acontecer, então as pessoas estão preocupadas, eu recebo muita mensagem, pessoas preocupadas com dinheiro, com economia, com possível falência, que o Brasil viraria uma Venezuela, não, nada disso, nada disso, eu acho que a gente vai conseguir um encaminhamento, tá? E as pessoas que são realmente da direita também me procuram muito, tem muitos clientes, já disse para eles, mesmo com a cassação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a inegibilidade, como queira chamar, ele continua com muita força, ele continua com muita força, quem ele indicar, quem ele apoiar, vai sair na frente com milhares e milhares de votos, o bolsonarismo ele nunca vai morrer, né, então em qualquer cenário ele continua muito forte, então é um momento que as pessoas têm que aguardarem, deixar a coisa girar e manter a paz, não é isso? Um beijo gente e muito obrigada. Bom amigos, os contatos do Vidente apareceu durante todo o vídeo, o canal dele está na descrição, peço que você deixe aquele like para nos ajudar, inscreva-se nesse canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, que ajuda bastante também o engajamento, o YouTube entende que você gostou do vídeo, um grande abraço e até a próxima. Fala pessoal, antes de terminar esse vídeo eu tenho um recadinho para você, o amado e muito conhecido Vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como o Guru das Celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição e o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil, um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades, então não perca tempo, faça sua consulta ou então passe no canal dele que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade, porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima.